Você está no canal TV Chico Cobra d'água, o Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aí meus amigos do canal, a cabra tá valente comigo rapaz. A cabra hoje briga comigo, ela tá enrechada comigo, viu? Ajeita essa cabra aí, pelo amor de Deus, Crispim. Essa cabra tá braba, ela não quer papo comigo não. Meu amigo Crispim tá aqui trabalhando. Vá pra lá, fela da gaita. A cabra tá enrechada comigo, não quer papo comigo de jeito nenhum. Tá braba, viu, Crispim. Ela não quer papo comigo de jeito nenhum, a cabra de Maria Cobra Viva e de Tonhinha. O bicho cresceu, não foi, Crispim, o bode? Tonhinha disse que ele não tá valendo merda, né? É só amarrado agora. É só amarrado, né? É. Diz que ele tá subindo em cima do fogão. Está comendo até a comida de vocês. Tonhinha disse que quando menos espera, panela pra todo lado. Ah, bicho sem vergonha, e a cabra tá enrechada comigo, olha aí. Eu não posso nem passar aquela... Olha aí, ela tá brava e virada no siri. Tá enrechada comigo, que não é brincadeira não, a cabra dele. Ave Maria. Olha aí, menino. Vai pra lá, a cabra fela da gaita. Olha a hora. Ela tá dizendo, não vai não, Tio. Vai não, bichinho, o quê? Ela tá brava, né? Tá brava, brava hoje. E o bode, no Nordeste, o pessoal chama de Chico, né? É. Mas o rapaz tão chamando o bode até com o meu nome, Crispim. O bode Chico. Olha a cabra aí, ela vai dar amarrado em você. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá, Crispim, como você no chapéu. E aí, Sofia? Quer dizer, vem aqui no vídeo, se inscreve no canal da TV de Cabela Lago. Aqui fica o general de educação e deixa o legal. Deixa o legal. Sofia, engraçada. Gente, Crispim vai lá em casa. Vai visitar a Dói, não vai? Vai. Ele disse que vai a qualquer momento. Vai. Tonha disse que tá cansada de ser filmada, porque é mais ser filmada não. Maria foi pra feira. Maria foi pra feira. Aí, rapaziada, João aí. João disse que eu podia ir, que era na entrada da cidade, o supermercado. Acho que Maria tá lá. Então, eu vou ver se eu encontro Maria, viu, João? Vou ver se eu encontro ela. Ela deve tá espalhando uma brasa medanha na cidade. Maria. Vou ver se eu encontro ela. Bora lá, Sofia? Bora. Bora lá. Vamos ver se nós encontro a Maria. Maria foi pra feira. Tonha disse, não me grava hoje, não. Ela só grava quando Maria tá com ela. Olha aí, meus amigos, a cidade aqui, Poço de José de Moura, é onde Maria vem fazer a feira. Tá a uns 5 quilômetros do sítio Pau d'Arco, pra cidade de Poço de José de Moura. E Maria vem fazer a feira aqui. Vou ver se eu encontro ela. Tonha tá lá. Tonha só gosta de ser filmada quando Maria tá. Porque quem manda lá, na verdade, é Maria. Ela disse, não me filme, não me filme, não quero filmagem. Mas na hora que Maria chega, tudo muda. Ai, Jesus. Vim visitar elas, nem lembrei que era final de mês. E final de mês, ela sai pra receber o dinheirinho dela e fazer a feira. Aqui é a cidade, Poço de José de Moura. Fica no sertão da Paraíba. Deixa eu filmar aqui esse portal de entrada. Bacana, tem dois santos ali. Ai, a entrada da cidade aqui, ó. Poço de José de Moura. Paraíba. Olha ali, ela vem ali, olha. Olha ela. Olha ali, olha ali, ela ali. Olha ali. Bora, Crispim. Ai, galera, eu fui na rua, comprei cera. Cera de abelha. É pra ele colocar no cílio. Ei, Crispim. Eu encontrei Maria lá, tava vexada, viu? Ela disse, ei, rapaz, não tem comigo, não. Vá na frente que eu chego já lá. Ei, aí eu disse, ó. Crispim disse comprar cera pra ele, pra botar no cílio. Aí ela foi e disse assim, não, essa cera é pra botar no caneco dele. Isso aí é de abelha, né? É de abelha. Da... A cera da abelha. É. Vamos mostrar pro povo aí. Pra botar no cílio. Pra botar no cílio, né? Pra não entrar gui-gui no feijão. Vamos mostrar aqui pro povo que não conhece o que é cera. Olha a cerainha, bem pretinha. É. Quando você tira o mel da abelha, aí sobra só isso aqui, ó. É. Aquela colmeiazinha, né? É. Não sei como é o nome daquilo. Aí se transforma na cera. É saborar. Saburar? É. Ah, então tá certo. Aí lava, aí você não sabe pra enxugar, né? E é cheiroso, né, Crispim? É cheiroso. Tá bom. Então tá jóia. Valeu, Crispim. Valeu. Vou ali esperar a Maria. Ela não quis vir, não. Não, porque ela disse que ia trazer resíduos, não sei o que. Preferia vir na caminhoneta. É? É. Ela é o menino da água, né? É. Ela, menina, ela tá lá com as canelas ligeiras, viu? Rodou a cidade todinha lá, bem ligeirinha. Foi. Fui lá em José, ele viu em Geraldo. Oi? Foi José, ele o menino das frutas. É. Seu sobrinho, né, ele? Geraldo tava lá, todo distinto. Achando graça. Aqueles dentes pra fora, Geraldo. Mas tá bom, Crispim? É. Valeu. Legal. Valeu. Vou aqui agora, rapaziada, colher de limão. Na casa de Maria e Tonha. Tonha, quando Maria sai, ela fica... Fica brava. Ah, saudade medonha. Não pode sair de perto, não. Eu vi Maria agora na rua, não filmei. Pra dar mais privacidade a ela. Eu fui mesmo só visitar ela. Eu fui na rua. Ela tá fazendo a feira lá. Mas muito alegre, como sempre. Aí ela pediu pra mim vir na frente, que ela vinha em outro carro. Porque a feira já tava no outro carro. Mas Tonha não deixou eu filmar, não. Só deixou quando Maria chegar. Vamos colher os limões aqui. Olha o João ali. Olha ela ali. Ei, Maria. Foi ligeiro, hein? Vou filmar o outro aqui. Olha, ela chegou. Só a chegada dela aí. Tá vendo? Eita. A feira dela aí, viu? A feira. Olha o João ali. E aí, macho velho. Como é o nome lá do supermercado, lá? Nossa Senhora de Fátima. É, pô, José do Moura. Tá aí. É onde Maria compra. Agora tem onde comer à vontade, hein, João? Eita. Sério? Sou. Isso. Ele não manda o dois de tu. Leva esse queijo. Ele vai pegar ela no homem, né? Ele não tem história do homem, não. E aqui não é boa mulher, porque não é. É melhor levar de uma mulher do que do homem, né, Maria? Ei, Maria. Como é o nome do homem lá das frutas, seu sobrinho? Jailson. Jailson. E... E Crispim falou outro nome. Mas nós chamamos ele de Menininho. Menininho. Sério dele que tem. Mas o nome dele é Geraldo Jailson. Geraldo Jailson. Ele é o pai de Gui Forrozeiro. É, muito bem. Tu viu o João ali, mano? Eu vi Geraldo lá, todos se arreganhando. Olha lá, vai ela ali, ó. Ela estava brava, porque Maria não estava aqui. Lá vai ela ali. Tchau, Maria. Vixe, eu vou te saindo aqui, ó. Ai, ela vê no nosso canal. Ela vê tudo. Você viu o buraco do prefeito? Tchau, Maria. Tchau. Fica com Deus, meu filho. Meu Deus. Até mais. Até o buraco do prefeito. Até mais tarde do rádio. É, vai com Deus. O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo, uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. VAM. 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 Legenda Adriana Zanotto